A classe de Thief ou Ladrão é uma das classes básicas que a gente tem no Dragon's Dogma 2 E ela é bem interessante e muito forte se você souber usar Ela ia combinar as habilidades dela E nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma habilidade que eu achei bem forte nela Mas também o conjunto de habilidades que essa classe tem Que eu achei bem interessante e você consegue derrotar muitos inimigos Sem você ter muito estresse ou sem você sequer tomar dano se você quiser Então vamos falar um pouquinho da classe do Thief, a classe do Ladrão Dê seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo Bem, a classe do Ladrão utiliza duas adaguinhas E o foco dela é causar bastante dano Também ela tem um certo foco se assim você quiser descalar inimigos Causar danos em ponto fraco Ou simplesmente se tornar uma figura quase que invisível Onde os inimigos vão te ignorar Ou simplesmente não vão conseguir tocar um dedo em você Ela tem algumas habilidades ali Como a sutileza que diminui a chance dos inimigos atacarem A gratificação que recupera vigor quando você dá golpe final Equilíbrio que aumenta a vitalidade quando você fica preso Vivacidade que diminui o consumo de vitalidade quando você agarra inimigos Isso é bem interessante se você quiser escalar E você pode guarnecer a sua força também A classe de Ladrão começa com algumas habilidades Que depois eu não acho elas tão úteis Como é o vento cortante que você vai cortando de um lado pro outro Atacando inimigos Ou as lâminas de fogo até que são interessantes Dão um dano inicial e imbuem suas armas com fogo Mas se você tiver um suporte Elas acabam não sendo tão fortes mais pra frente Véu das sombras é uma habilidade que permite você passar quase que distraído pelos inimigos Os inimigos não te notam tanto É uma habilidade que pode ser interessante se você quiser correr pelo mapa E não ser tão notado assim Mas ela é uma habilidade que no meio do combate Você consegue até ser ignorado Mas que você não tira muito proveito dela Enquanto ela não recupera a sua vitalidade A sua estamina Quando você está utilizando ela Sua estamina fica tipo parada E você precisa desativar pra ela voltar a recuperar Entretanto a gente já começa com umas habilidades interessantes pra essa classe Que é o quebra crânios Que permite você sair girando e dando muito dano a inimigos Ela é muito forte principalmente contra inimigos grandes né Porque ela vai conseguir atingir quase que o corpo todo daquele inimigo E ela acaba se tornando mais das habilidades principais ali no meio do combate Se você quiser derrotar esses inimigos grandes A gente tem o Barril de Pólvora também Que é uma habilidade que causa dano Entretanto ela é um pouco demorada pra você utilizar ali né E acertar os inimigos Mas você pode utilizar por exemplo montado nesses inimigos O que causa um dano muito interessante E você pode escolher o momento que você quer detonar essa habilidade né Pra grupos de inimigo por exemplo Ela pode ser bem bacana Mas eu acho que ela é um tanto demorada demais E acaba que você vai tomando dano Ou é acertado às vezes Quando você está utilizando ela Salto explosivo cara É uma das habilidades que eu acho que tem que ficar No seu ladrão, no seu tiff Isso porque ela te permite alcançar locais que você não alcançaria É quase como se fosse um salto duplo Pois é possível você pular né E utilizar o salto explosivo Assim você consegue ter um alcance maior E ela é uma habilidade muito interessante Pra você combar com o quebra crânios Porque o quebra crânios ele dá mais dano conforme você está mais alto Então você vai pular utilizando salto explosivo E no ar utilizar o quebra crânios Mas é uma habilidade que demora um pouquinho você masterizar Porque o quebra crânios ela não é tão precisa assim Então você vai pegando o jeito com o tempo Não é muito difícil né Mas de você pular certinho Pegar a distância de utilizar essa habilidade E girar o quebra crânios Que é pra você conseguir tirar o potencial dano máximo Então é uma habilidade muito boa ao salto E você consegue causar danos aí nos inimigos A gente tem skill de lúbio de ebriar Que serve pra algumas situações bem específicas Como inimigos desequilibrados pra cair Ou pra você pegar inimigos no ar Que é bem chato Algo que eu não acho uma habilidade tão interessante assim na minha opinião Sendo que o quebra crânios já consegue alcançar algumas alturas legais Pra alguns inimigos que estão voando Uma habilidade excelente pro combate de inimigos menores É a saudário de fumaça Essa habilidade deixa os inimigos cegos Eles param de te notar E o interessante dela É que você consegue acertar críticos nesses inimigos Eles ficam totalmente cegos Então você vai utilizar ela E com o crítico apertando no caso o triângulo ou o Y Você vai dar um golpe crítico E muitas vezes você vai derrotar os inimigos com um golpe apenas Utilizando a bomba de fumaça E indo lá e gritando ele ou mais de um Porque ela dura um tempinho até que é o suficiente E ela gasta pouca estamina Você pode ficar repetindo e utilizando ela Até você limpar basicamente todos os inimigos Se eles sequer encostarem em você Saquear é interessante Pra algumas situações Você consegue pegar alguns itens raros Existem alguns inimigos Como chefes Que você consegue roubar itens extremamente específicos Então pode ser uma habilidade interessante Mas ela é um tanto ali Bem situacional dependendo Desentranhador É uma habilidade que também é legal Se você tiver com o foco De lutar contra inimigos gigantes Isso porque ela acerta O dano quando você está escalado E ela só funciona assim E se você pegar isso no ponto fraco Ela vai tirar muito dano Dependendo quase a barra de vida inteira do inimigo Então ela é bem interessante Se você está construindo mais ou menos Um ladrão pra você poder Tirar e atacar o ponto fraco dos inimigos E ficar escalando eles Uma que eu não curti É a morte magistral Embora ela seja bem forte E quando você acerta ela Você dá um crítico muito Ela é tipo um contra-ataque Só que pra você acertar ela é difícil Ainda mais com peões Porque os peões Vai ficar uma loucura Às vezes o inimigo Ataca os peões E não ataca você E você gasta estamina Toda vez que você tenta Então se você tentar Parar um golpe E você errar Você vai simplesmente Gastar sua estamina à toa Então é uma coisa Mais pra pessoas Mais habilidosas Talvez se você estiver Jogando solo Pode ser que uma coisa Que funcione Mas eu particularmente Não curti tanto assim Lâmina de pira Também permite você Causar dano Bem alto nos inimigos Entretanto você coloca fogo No seu próprio corpo Mas a gente tem uma habilidade Aqui que é Cara Fenomenal Que é a finta disforme Resetando essa habilidade Você pega ela Não Assim Não desbloqueando Não evoluindo a habilidade Você precisa pra um local específico Bem Pra pegar a finta disforme Vindo daqui Da cidade de Vremorf Você vai pra aqui Pro vilarejo sem nome Onde nesta área Aqui Você vai Passar Tipo um desafio Onde você tem que passar Por diversos obstáculos E no final Você vai descobrir Vários NPCs Que vão falar com você Sobre esses testes Que você passou E você vai ganhar Essa skill em questão Pro ladrão Que é extremamente potente A finta disforme Cara Ela é bem interessante Pelo fato de que Ela vai gastando A sua barra de vitalidade Estamina Mas ela gasta Muito pouquinho E ela vai descendo Só que você fica Literalmente Vulnerável A qualquer tipo De ataque Tem 50 inimigos Te batendo Você vai desviar De todos os ataques Dele Isso é maravilhoso Isso é muito bom Para várias situações Específicas Talvez quando você Estiver muito forte Essa aqui já não seja Algo tão absurdamente útil Mas por exemplo Você consegue solar Inimigos muito fortes Mais fortes que você Tipo um dragão Apenas utilizando Essa habilidade Porque o dragão Tem algumas habilidades Alguns golpes Por ele estar muito Mais forte que você Você vai tomar Muito dano E aqui não Aqui vai evitar Você tomar De tomar Grande parte dos danos A grande maioria Dos momentos Que você vai ficar Vulnerável É quando você Precisar Se afastar Um pouco do inimigo Para poder encher Desativar Essa habilidade Encher a barra de estamina E depois você ativa E volta para o combate Ela é muito forte Nesses quesitos Em batalhas de grupos Também ela é bem forte Só que ela tem um contra Que é tipo assim Por ela diminuir A sua barra de estamina Quando você está Utilizando ela Você não vai querer Utilizar outro tipo De habilidade Então esse daí É um ponto fraco Dela Então as lutas Tendem a ser um tanto Demoradas Você vai conseguir Solar um dragão Você vai Mas vai demorar Bastante Porque você vai Basicamente Ficar causando Ataque básico nele Você não vai querer Utilizar outras skills Que é para você Não drenar mais ainda A sua estamina A sua vitalidade Então Ela tem esse ponto Prós e esse ponto Contra Que tem de ser Um combate mais demorado Por isso que eu falei Se você estiver mais avançado Os inimigos vão estar Tomando muito mais dano De você E essa habilidade Começa a ficar Um pouco defasada Mas ela ainda funciona Para uma situação Bem interessante Que é você Resgatar os seus Peões caídos Isso porque Quando você vai resgatar Um peão no meio Do combate Você pode tomar um golpe Mas se você ativar Essa habilidade Você vai resgatar Seu peão E se caso O inimigo for atacar Quando você estiver resgatando Seu personagem vai esquivar Ele não vai continuar Curando o peão Mas é melhor do que Tomar um golpe Durante você estar curando Ali Então Uma habilidade muito útil Para você ressuscitar Os peões ali E ela é muito forte Para muitas situações Ela tem de ser Extremamente roubada Ah E mais um detalhe Em questão A finta disforme Você pode Meio que tentar Querer uma build Baseada Voltada para ela Utilizando algumas Apetidões Como você poder utilizar A aptidão do guerreiro Que serve para poder Você ser mais atraído Para os inimigos Você não quer ser atraído Como ladrão Mas no momento Que você esquiva de tudo É interessante os inimigos Ficarem olhando para você Porque você vai estar desviando E seus peões vão conseguir lá Descer o sarrafo Nos inimigos Então isso pode ser interessante Uma aptidão Tanto interessante Para você Outra coisa É que você vai querer Utilizar a habilidade De fervor Que vem do guerreiro De espada de duas mãos Porque ela aumenta O seu vigor máximo Então você vai tentar Buildar em torno disso Aumentando o seu vigor O máximo que você puder E tentando Se você assim quiser Também Fazer os inimigos Te atraírem Ficarem atraídos Mais por você Já que você vai estar esquivando Mas quais são As habilidades Que eu acho mais interessantes Para você sempre carregar Ou carregar Na maior parte do tempo Com você A primeira É a quebra crânio Sem sombra de dúvidas Serve para dar dano A inimigos grandes Mas também acerta Inimigos pequenos E ela causa um bom dano Juntando com o salto explosivo Que ela te ajuda Tanto na exploração Porque você pode correr Pegar impulso Para subir em locais Tipo uma espécie de pulo duplo Além disso Além disso Você também causa dano Dos inimigos com ela E você combina ela Com a quebra crânio Que é muito interessante E o sudaro de fumaça É muito bom Para inimigos no mapa Conforme você está explorando Taca isso aqui E vai eliminando Um por um Dando crítico neles O que é Extremamente interessante E a gente tem O destranhador Que serve para você Lutar contra inimigos Ou você pode testar Outras Como a lâmina de pira E a própria finta Desforme Então essas são As habilidades que tornam Um kit de ladrão Muito bom Muito roubadinho É uma classe que é bem forte E basicamente é isso galera Ladrão é muito forte Do início ao fim Você consegue utilizar muito bem E eu espero que eu tenha ajudado Com vocês Conseguir a completinha Kit de ladrão Fico por aqui Um beijo, um abraço Um beijo para o ponto Até a próxima E tchau, tchau